...na região e trazer de volta ali a tranquilidade... Coronel e a Brigada Militar, faça isso. Se você for no canal, tem vários e vários vídeos que eu coloquei lá, que ali na João Teles, desde a pandemia, ninguém usa máscara e tá direto ali, bebendo, bebendo a noite toda. E culminou nisso, ó. Infelizmente, culminou nisso. Mas tem vários vídeos meus passando ali, perguntando Ué, a pandemia acabou? Vários...